Oi gente, boa noite pra vocês, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma live para falar sobre um tema que eu tenho recebido muitos comentários sobre a questão das energias negativas, como se proteger das energias negativas. Então se você está me vendo, me ouvindo, dê um oi aí, diga aí de onde você está me vendo, me ouvindo, deixa aí o seu nome, a sua cidade, seu estado, seu país, que a gente vai estar falando exatamente sobre como se proteger, principalmente nesses momentos de festas, de festas coletivas, muito intensas, como o carnaval, é muito comum as pessoas quererem saber como se proteger, como se proteger de ambientes carregados, como no dia a dia ter um estilo de vida que fortaleça você energeticamente e como você se limpar também dessas energias negativas e dar o seu salto quântico. Então é exatamente isso que a gente vem compartilhando, a gente vem ensinando e esse tema é um tema que recorrentemente as pessoas me perguntam, como é que eu faço para me proteger, vivo num ambiente do trabalho muito carregado, lá em casa é muito carregado, é muitas pessoas negativas, muitas pessoas que vivem reclamando da vida, como é que eu me protejo disso, tá? Então eu pediria que você compartilhasse aí com aquelas pessoas que estão buscando esse tipo de conhecimento, eu vou falar um pouco aqui dos conhecimentos da física quântica, vou falar um pouco do nosso curso também, é um salto quântico, já tem muitas pessoas inscritas, uma alegria muito grande, já tem, já abrimos lá o grupo no Facebook, né? Já vamos começar a interagir com as pessoas, então uma alegria muito grande a gente receber pessoas novas que estão nesse boa noite aí, Esmeralda, diretamente de Caicó, no Rio Grande do Norte, Sandra Lemos de Piracicaba em São Paulo, Cidinha Souza, que legal, boa noite, boa noite Graça Ferraz, Rosinete Paixão, sejam bem-vindos, bem-vindas a Sênia Garbas mais uma vez, compartilhem aí com as pessoas da rede de vocês, tem Fabiana Moura aqui de Bebedouro em São Paulo, Fernando Nascimento, salve comunidade quântica, Lidiane Cristian, Clara, Berlim, na Alemanha, né, Lidiane, Noé Moura, boa noite, boa noite, Fabrício Tavares, lá de Novo Hamburgo, que maravilha a gente poder reunir pessoas de todos os lugares, partes do mundo, né? E hoje teve alegria, boa noite Lilian, Ivete Andrade, que bacana, gente, compartilhem aí com pessoas que estão em busca desses conhecimentos, que possam utilizar no seu dia a dia, Palmas de Monte, lá no Alto da Bahia, Neucina, Milene, a Silvia Cardoso de Blumenau, Erosilda de San Gabriel, no Rio Grande do Sul, então, gente, é muito comum esse tema da questão das energias negativas, né? Então, se você conhece pessoas que gostariam exatamente de ter um estilo de vida, como se proteger, principalmente em ambientes públicos, nesses momentos aí que antecedem festas coletivas, às vezes muito grandes, como é o Carnaval, aqui o Carnaval em Recife, por exemplo, é um evento de rua, né, com milhares de pessoas, é uma coisa incrível, assim, as ruas lotadas de pessoas, né, muito consumo de bebida, muito consumo de cigarro, às vezes outras drogas também, entendeu? Então, é muito importante você no dia a dia, também da sua vida, saber como se proteger, né? E eu gostaria de trazer aqui uma homenagem pública, né, uma homenagem pública à minha querida Laís Aide, e a gente fez o aniversário dela hoje aqui, junto com a nossa equipe Saúde Quantum. Laís é um exemplo de pessoa, ela é lá de Indaiatuba, ela é da nossa primeira turma, há três anos atrás a gente abriu a primeira turma, e ela hoje estava dizendo que sincronicidade, porque nós não sabíamos que hoje era o aniversário da Laís, e aí nós convidamos para ela passar aqui esses dias com a gente, né, nós estamos lançando a sétima turma do curso, e ela, hoje nós soubemos que era o aniversário dela, e foi exatamente no dia que ela iniciou essa jornada quântica pela vida. A história da Laís é fantástica, ela é conhecida como a embaixadora quântica, né, pelo trabalho que ela vem fazendo de divulgação desses conhecimentos, pela transformação fantástica que ela teve. Oi, Marta, tudo bem, querida? Obrigado. Pela transformação fantástica que ela teve na vida dela, o apoio que ela dá às pessoas que participam do curso, né, então, Laís Aide, mais um parabéns aqui público para você, você é uma pessoa muito querida, que com a sua transformação está contribuindo para a transformação das pessoas. E tive também a alegria, né, agora no início da noite, o Márcio Machado, que se inscreveu no nosso curso, o Salto Quântico, que deu um depoimento também extraordinário, ele disse o seguinte, né, o Márcio Machado, fiz minha inscrição hoje de manhã, fiz assistir dois dos bônus, né, porque a gente libera dez bônus antes de começar o curso, o exercício para melhorar a visão e as técnicas de exercício, meditação e respiração, ensinado pela sua esposa. E aí ele disse, só os bônus já compensam o curso, tá? Então, isso aí eu vou falar daqui a pouco mais um pouco sobre o curso, gente, que é exatamente um curso voltado para aquelas pessoas que estão em busca de ir para um novo nível na vida delas, em todos os níveis, seja no nível das finanças, seja no nível dos relacionamentos, seja no nível profissional, seja no nível de viver com propósito, seja no nível de se conectar à sua missão, né? E o que a gente vem dizendo é que isso é possível para qualquer pessoa, né? O que a gente ensina no curso é exatamente que é possível para qualquer pessoa. E uma das coisas mais importantes para as pessoas que estão buscando um novo caminho, as pessoas que estão buscando se empoderar, se encantar pela existência, ou seja, gerenciar melhor suas emoções, é a importância de você saber, né, como se proteger aonde você vai, né? Ou seja, e também a escolha dos ambientes que você mais frequenta, né? É muito importante isso também, porque o que a ciência está mostrando hoje é que o ambiente que a gente vive ele gera uma influência sobre as pessoas, né? Então, você imagina que você chega lá num lugar que só tem pessoas reclamando da vida, só tem pessoas se queixando de seja lá o que for, se queixando do governo, se queixando dos pais, se queixando dos maridos, das esposas, dos ex-maridos, da ex-esposa. Então, se você está todo dia num ambiente como esse, é natural que você termine se contaminando ali e muitas vezes você entra no jogo também de estar entrando naquelas conversas, porque, afinal de contas, as pessoas só falam daquelas coisas, das mesmas coisas, né? E o que a ciência está mostrando é que nós somos energia. Então, quando a gente fala de energias negativas, são energias mais densas. São energias que estão numa vibração mais baixa. Então, quando a pessoa está o tempo todo ali ruminando reclamação, queixa, vitimização, inveja, raiva, ciúme, ressentimento, então ela... O nível vibracional dessas energias são mais densas. A pessoa, nesse nível, ela está no nível da matéria, né? Ela está no nível do mundo material, da negatividade, né? Porque o átomo, o que a física quântica está mostrando é que o átomo é 99,99999999% energia, tá? E o olhar do observador, né? O olhar, o nosso olhar é que transforma esse padrão energético e informacional em algo que se manifesta no mundo material. Então, o que a física quântica está mostrando, gente, é, boa noite, é de Pernamerinha, o Edja. O que a ciência está mostrando, gente, é que nós somos os intermediários da manifestação do mundo material. E quando a gente está numa vibração densa, ou quando a gente convive com pessoas que estão numa vibração densa, ou seja, pessoas que estão sempre se reclamando da vida, sempre se vitimizando, eu não sei se vocês já conviveram com pessoas depressivas, ansiosas, ou se vocês mesmos já tiveram um momento da vida de vocês que vocês passaram por uma experiência de depressão, que vocês passaram por uma experiência de síndrome de pânico, que vocês passaram por algum tipo de experiência negativa. O que é que acontece quando a pessoa está nesse campo da negatividade? Ela só pensa naquilo, né? Ou seja, ela só olha para o mundo com aquela lente. É como se ela tivesse uma lente especial para ver negatividade. Ou seja, ela sempre traduz as coisas trazendo para o lado negativo. Então, ela botou aquela lente ali e tudo que ela vê, ela tem uma interpretação negativa das coisas. Ela está sempre criticando alguma coisa. A mente analítica da pessoa ela é muito voltada para a análise e ela tende a filtrar e olhar só para o lado negativo. Principalmente quando essas pessoas passam por experiências negativas, passaram por experiências negativas e não trabalharam, não tiveram o aprendizado suficiente que a experiência negativa proporciona. Então, assim, eu não conhecia até hoje ninguém que não teve experiências negativas. Nesse mundo não existe isso, né? Não sei que você vá para morar lá numa floresta e que não conviva, conviva só com os animais. Mesmo assim, você pode ter uma experiência negativa, que é um acidente, alguma coisa, pode ser atacado, atacado por um animal, alguma coisa, entendeu? Então, não existe isso. Porque, de fato, as experiências negativas, elas funcionam, elas funcionam como se... Não sei se vocês conhecem essa palavra, né? que é chamada de clivagem. Quando você tem um mineral bruto e você começa a trabalhar um diamante, por exemplo, né? A clivagem é o polimento daquelas faces do diamante. A Helena está dizendo que superei a depressão após 38 anos. Que lindo, que bacana, né? Então, quem já passou por uma depressão ou surto de ansiedade, de pânico, sabe muito bem o que eu estou falando ou que você já conviveu com pessoas assim, muito negativas, muito críticas, né? Muito vítimas, né? Então, você vê que a pessoa, ela não vai perder uma oportunidade de transformar uma experiência em alguma coisa negativa, né? Mesmo quando as coisas estão acontecendo positivamente, ela fica procurando ali se não tem algo por trás negativo daquilo. Ou seja, aquela história, aquele ditado por lá é muito bom para ser verdade. Então, é muito comum as pessoas estarem nesse é muito bom para ser verdade. Significa que tem coisa ruim por aí, tem alguma coisa aí que não está muito clara. Ou seja, a pessoa está ali, não confia, né? Que a realidade possa ser melhor, né? E esse trabalho que eu estou fazendo, que nós aprofundamos no curso Salto Quântico, é na verdade para mudar, para mostrar que a pessoa pode emocionalmente treinar o seu corpo para se conectar a uma nova mente, né? Porque na verdade é a nossa percepção do mundo estruturada a partir de crenças, de crenças que limitam, né? É que faz com que você bote lentes, né? Bote lentes e comece a olhar para as coisas negativas da vida, né? E aí começa também, quanto mais você olha para as coisas negativas da vida, mais você vibra naquela frequência, né? Quanto mais você vibra naquela frequência, frequências mais densas, você se transforma numa antena transmissora de sinais eletromagnéticos e você vai atrair as pessoas que estão nesse campo. Eu, quando atendia terapeuticamente, eu certa vez atendi uma pessoa, né? Que tinha um comprometimento, assim, de um medo crônico, já era uma síndrome de pânico, chegava a ser um pouco de neurose, inclusive, né? porque a pessoa tinha sido assaltada mais de 40 vezes na vida. E ela já saía de casa pensando em assalto, ela já saía de casa com medo de ser assaltada, entendeu? E eu falei para ela, eu digo, olha, mas veja, você só está olhando para essa realidade. Ela conversava com qualquer pessoa nova, ela já estava pensando se não ia acontecer alguma coisa negativa. Então, ela estava ali, né? Vibrando naquela frequência do que ela não queria que acontecesse com ela. Então, a primeira coisa que a gente busca ensinar, né? As pessoas que participam do nosso curso é exatamente aquilo que Jesus chama orar e vigiar. Orar e vigiar é. Orar significa mude a sua vibração, porque quando você está realmente no estado de oração, de meditação, você silencia, né? Ou seja, a mente está mais atenta à qualidade do que você pensa, a sua vibração vai mudar naturalmente. E aí, o vigiar é para que você fique atento aos seus pensamentos, porque a tendência do cérebro é trazer experiências negativas do passado. E aí, se você não vigiar, vê um pensamento negativo, você embarca ali, é como se fosse um táxi que você pega e leva para os mesmos lugares que você já foi sempre. é como se o pensamento negativo é um motorista de táxi, que você contratou ele desde, sei lá, de quando você teve experiências negativas, ele já sabe o roteiro para onde ele levar. Ou seja, você não precisa dizer nada. Você entrou naquele táxi, o táxi vai para aquele lugar já. Ele já vai automaticamente. Ele sai parando naqueles mesmos lugares que você está acostumado, está acostumada a ir. Entende? Então, isso é uma metáfora para você entender como é que funciona a mente que você não tem, digamos assim, nenhum controle sobre ela. Na nossa cultura, a gente não tem um treinamento exatamente para aprender a gerenciar os nossos pensamentos e emoções. Então, como nós não temos esse treinamento, essa prática de mudar a frequência cerebral e observar a qualidade do que a gente pensa, a gente vive o tempo todo pegando táxis, pegando esses táxis que nos levam para os mesmos lugares de sempre. E como o cérebro, nessa alegoria que eu estou criando aqui, ele é artista em simular situações negativas e trazer as experiências negativas do passado para o presente, então, o que o cérebro mais faz é levar você a simular as experiências negativas com o intuito de proteger você. É o ego de nos proteger. Então, isso acontece naturalmente. Quando você não tem clareza disso, o que é que acontece? Aí você está lá num ambiente de pessoas negativas, porque você está também nessa frequência, você termina atraindo esse ambiente e quanto mais você fala e quanto mais você pensa, mais você vai se conectar a essas emoções, a esses sentimentos de baixa vibração. E isso vai fazer com que você pegue aquele velho táxis que você está acostumado a pegar, está acostumado a pegar e vá passando por aquelas mesmas paradas, por aqueles mesmos cenários de negatividade que você viveu no passado. E isso faz com que você termine se conectando às mesmas situações que você reclama, que você se queixa, que você gostaria de evitar. Então, perceba, gente, que a questão da energia negativa, de proteger-se das energias negativas, de uma certa forma, a primeira coisa que a gente precisa se proteger de nós mesmos, ou seja, da negatividade que nós temos o potencial de criar, porque as pessoas estão olhando só para a energia fora, mas o que é que você está criando para estar atraindo esses ambientes, entende? Ou seja, que situações da sua vida você está nutrindo, que situações da sua vida você está nutrindo diariamente para atrair as mesmas experiências, percebe? Então, termina que nós fomos criados numa cultura onde a gente está sempre olhando para o mundo exterior, querendo se proteger do mundo exterior, e a gente esquece de se proteger do mundo interior, e não percebe que é no mundo interior que nós criamos verdadeiros infernos, ou seja, nós criamos verdadeiras distorções da realidade, nós botamos lentes de interpretar o mundo e vivemos o inferno aqui, e aí a gente começa a culpar o mundo, a gente não percebe que as energias negativas que circulam em torno da gente tem muito a ver com os padrões que a gente está nutrindo no dia a dia, então o que a gente vem exatamente no nosso curso Salto Quântico ensinando, é exatamente, inclusive as pessoas que estejam interessadas no curso, a gente está abaixo do título da live, tem o link, e você vai ter essa oportunidade de me ter acompanhando, acompanhando você no dia a dia, nessa orientação, a cada 15 dias nesse curso, que dura três meses, eu tenho uma aula ao vivo, você vai receber uma aula na plataforma por semana, mas a cada 15 dias eu dou uma aula ao vivo para ter dúvidas, para fazer exercícios, com esse objetivo mesmo aí, deixa eu ver aqui, a Cláudia está dizendo depois que te conheci, professor, minha vida começou a mudar no sentido de me enxergar e de me amar mais, hoje corro, ando de bike e me policio sempre a ser positiva, que bom Cláudia, exatamente porque todo esse trabalho que eu venho fazendo é para que você perceba que você pode se conectar ao seu poder pessoal, você pode estar usufruindo das suas potencialidades, dos seus dons, você pode estar focando mais nos aspectos positivos da vida do que nos aspectos negativos, isso termina sendo uma escolha, isso termina sendo uma escolha, agora isso, você me pergunta, professor, mas isso é fácil fazer? não, não é fácil, mas se você quer chegar lá, você chega, porque nós estamos aqui para isso, a vida é um grande desafio, é um grande aprendizado, no momento que eu compreendo que todas as situações que me cercam, elas estão me empurrando para evoluir como ser humano, entendeu? Então eu vou deixar de reclamar das coisas, eu vou perceber que cada experiência está proporcionando um aprendizado, então quando eu percebo que cada experiência proporciona um aprendizado, eu vou parar de reclamar, e vou procurar olhar, eu vou procurar olhar para as oportunidades que aquela experiência está me proporcionando, então é mais ou menos assim, então o que a gente, o que eu tenho ensinado e praticado é dizer, gente, nós podemos viver sempre de uma forma otimista, nós precisamos, como é que eu vivo sempre de uma forma otimista? Eu passo a olhar para as soluções, ou seja, eu não estou querendo dizer que os problemas deixam de acontecer, mas eles tendem a diminuir, eles tendem a diminuir porque quanto mais eu me preocupo com o problema, mais eu termino atraindo mais pessoas, eu costumo dizer para as pessoas, nunca saia de casa preocupada com o assalto, não faça isso, não entre na frequência do medo, porque se você está vibrando naquilo que você não quer, você termina atraindo aquilo que você não quer, então eu simplesmente relaxo, isso não significa que eu sou uma pessoa negligente, descuidado, não, eu vou ter o meu cuidado, eu vou estar ando ligado com a atenção, agora, eu não vou estar emanando energia, eu não vou ali estar com uma antena parabólica emanando uma frequência, um sinal que eu não quero, isso não é loucura, entende? Então é muito importante que você perceba isso, que o salto quântico, o que a gente chama de salto quântico, gente na mente, esse estado no interior, o salto quântico no interior do átomo, como eu expliquei ontem, é quando, é quando o elétron que está no interior do átomo recebe uma quantidade de energia e vai para um nível mais alto, eu comentava sobre a frase do Einstein, o Einstein diz, olha, uma mente que se abre para uma nova realidade, ela nunca mais volta ao estado anterior, entende? Então é mais ou menos assim, quando você se abre para receber um novo conhecimento e pôr em prática isso e ver os resultados, você vai perceber que sua vida vai para um outro nível, e você vai para um outro nível onde naquele nível as coisas estão melhor para você, na verdade é que você trocou a lente, você mudou a lente de percepção que você está enxergando a realidade. Então o que a gente ensina no curso, gente, é o nosso curso Salto Quântico, é um curso que não tem nenhum similar no Brasil e no mundo tem poucos cursos como esse, porque na verdade eu venho aí há 30 anos aproximadamente estudando a física moderna, a física quântica, depois integrei com a neurociência e depois integrei com a epigenética e faço também uma integração com as tradições espirituais do Oriente e do Ocidente. Então no meu curso você vai aprender como integrar ciência e espiritualidade, e curas naturais. O que eu ensino é você se transformar no placebo de você mesmo, de você mesma. Ou seja, você se conectar à sua farmácia interior, você se conectar de fato àquilo que você quer realizar, àquilo que você quer manifestar. Parar de reclamar da vida, parar de se queixar, parar de ser vítima, ou seja, e olhar para oportunidades, olhar para soluções. Então isso faz uma diferença muito grande. Então se você quer se proteger das energias negativas, a primeira coisa que você tem que fazer é proteger-se de você mesmo, de você mesma. Entendeu? Porque se você está aí nutrindo negatividades de noite, vai dormir pensando em coisas ruins, acorda pensando em coisas negativas, sai de casa já preocupado com isso, preocupado com aquilo, então você vai terminar atraindo o que você não quer. Agora, naturalmente, que se você está em ambientes carregados, festas onde há muita bebida alcoólica, muitas pessoas em estado de desequilíbrio, então certamente que o campo energético ali vai estar alterado. E você precisa de um mínimo de proteção para isso. Então eu recomendo, além de você estar ancorado naquilo que você quer, ou seja, nessa conexão positiva, porque quando a gente está ancorado, ancorada no nosso centro, a gente sente a energia. Eu não sei se você já chegou num ambiente onde estavam pessoas ali de baixo astral, pessoas carregadas, negativas, e você só de chegar num ambiente você sente que alguma coisa aconteceu. Ou seja, você se sente mexido, mexida. entende? Então a gente percebe porque, na verdade, o nosso corpo se estende energeticamente e nós estamos além do corpo. O nosso coração cria um campo eletromagnético em torno, magnético em torno da gente, que chega a ser até 5 metros de diâmetro. Então as pessoas se prolongam energeticamente. E se uma pessoa está num campo de muita negatividade e você está próxima dela e quanto mais você interage com ela, esse campo, você entra nesse campo. Não sei se você já conversou com uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, uma pessoa com síndrome de pânico, se você não tiver cuidado, você entra na frequência da pessoa, até mesmo falando por telefone. Até mesmo falando por telefone. Daí a importância de você buscar essa interiorização, esse ancoramento para que você não sofra essas perturbações. e aí no dia a dia uma boa alimentação, o que é que muda a frequência do nosso corpo? O que é que nos leva para uma vibração positiva? Os nossos pensamentos e sentimentos e emoções, naturalmente, a qualidade dos alimentos que a gente está botando no prato, comer alimento orgânico, comer alimento saudável, enfim, tomar banho de sol, se você ver eu estou bronzeado, porque eu tomo banho de sol praticamente todos os dias, fazer alguma atividade física, a meditação, a oração, ou seja, trazer o seu cérebro para uma zona favorável, onde você viva mais no presente, entende? Então, tudo tem uma lógica, tudo tem uma lógica, Oi, Ana Luíza, Oi, Ana Luíza, tudo bem, querido? Diretamente de Brasília, aí, né? Que prazer estar vendo você aqui. Então, esse autocuidado, né, que termina criando, né, homeopatia, com certeza, as medicinas naturais, quanto menos toxinas você colocar no corpo, melhor. Então, é criar o ambiente, né, o que a gente chama de ambiente enriquecido dentro da gente, e aí, se o ambiente está enriquecido dentro da gente, nós tendemos a atrair ambientes enriquecidos fora da gente. E quando nós estamos em ambientes que não são enriquecidos, a gente sente, e aí a gente procura se proteger, né, a gente procura se proteger, ou a gente sentir que o negócio, que a energia está muito carregada, a gente se afasta, ou seja, a gente não nutre, não deixa-se nutrir, né, por esses processos, né, esses processos que estão ali exatamente nos incomodando, a fitoenergética, então são muitas possibilidades, né, nas medicinas, nas medicinas naturais, da gente criar essa conexão, né, essa conexão que é exatamente o que eu trago na saúde quanto. E no nosso curso, o que é que a gente faz, né, nós recebemos aqui o depoimento, né, do Márcio, né, que se inscreveu, deixa eu procurar aqui o depoimento dele, né, o que ele, é o Márcio, que se inscreveu hoje de manhã, dizendo que fez a inscrição, já assistiu dois dos bônus do curso, e os exercícios para melhorar a visão, e as técnicas de exercício de meditação e respiração, ensinado pela minha esposa, Jean, e disse que só os bônus compensam o curso. Porque, gente, na verdade, o nosso curso são dez bônus, né, você, ao se inscrever no curso Salto Quanto, você já recebe dez bônus, não são bônus aleatórios, são bônus que complementam o conteúdo do curso, né, então você vai receber as meditações quânticas de cura, feitas por mim, especialmente, então, tem uma que eu vou exercitar com você, o poder da gratidão, para você, a gratidão está associada ao que a gente chama de ciência da felicidade, onde você vai exatamente criar, atrair os neurotransmissores, a serotonina, a dopamina, a endorfina, enfim, a oxitocina, tá, que existem naturalmente no nosso corpo, e que você pode comprar na farmácia, só que é sintético, esses medicamentos antidepressivos, normalmente, usam serotonina, dopamina, só que são sintéticos, e vão destruir seus receptores celulares, e tem inúmeros efeitos colaterais, né, nós vamos também, eu vou ensinar para você a meditação, é, do perdão e da reconciliação plena, gente, é muito importante o processo do perdão nas nossas vidas, principalmente dos nossos pais, tá, eu não conhecia até hoje ninguém que não tenha tido, é, desafios com os pais, né, é, eu tive, né, e até hoje eu procuro apurar, é, exatamente essa relação, porque tem coisas que estão no nível do inconsciente, né, estão no nível do inconsciente, e no entanto, né, os nossos pais aprenderam, foram educados por nossos avós, foram educados por nossos tataravós, e todo mundo, ninguém teve educação emocional, ninguém teve uma educação exatamente para, é, que orientasse a lidar com as emoções negativas, a lidar com, com os pensamentos negativos, então os nossos pais, né, eu sei como o pai, né, disso, a gente está sempre procurando fazer o melhor, mas às vezes a gente erra, às vezes a gente se atrapalha, às vezes a gente não gerencia da melhor forma as emoções, entende? E aí você, né, a gente tende a guardar, né, das experiências negativas, às vezes muito duras, vividas com os pais, muita mágoa, muito rancor, e aí a vida da pessoa vira um verdadeiro inferno, né, então a gente vai ensinar a trabalhar exatamente através dessa meditação perdão, a reconciliação plena, pra você ser desapegado do passado, pra você tirar esses fardos pesados das suas costas, então isso tudo faz parte do pré-requisito do curso, onde a gente vai exatamente entregando ferramentas pra que você possa ficar mais leve, né, pra que você possa se empoderar, né, e aí você vai aprender também a meditação de harmonização dos centros energéticos de cura, que são os chakras, então eu vou ensinar como você fazer uma limpeza energética desses centros comprovados cientificamente, de forma que você possa fortalecer o seu sistema nervoso, o seu sistema imunológico, enfim, ou seja, você possa criar as melhores condições interiores pra que você possa se fortalecer, ou seja, se preverir das doenças e promover saúde. Eu vou ensinar também pra você como, através da meditação, para limpar energeticamente os órgãos do corpo. Então isso eu aprendi na cultura do taoísmo, é uma cultura milenar, como você se comunicar com cada órgão, porque cada órgão tá associado a uma emoção positiva ou a emoção negativa, né, então o pulmão tá associado à tristeza quando a pessoa tá de baixa astral, a pessoa triste compromete os pulmões, uma pessoa alegre, ela ativa os pulmões, como ativa também o coração, uma pessoa com muito rancor, muita raiva, ela compromete o fígado, ressentimento, o fígado, a vesícula biliar, pessoa com muita preocupação, compromete o baço, pâncreas, pessoa com medo, insegurança, ela compromete os rins, então eu vou ensinar a você como limpar essas memórias negativas, né, e ativar as memórias positivas. Então assim, por isso que o Márcio falou aqui que os dois bônus que ele já viu, já apagou o curso, e olha que ele nem viu as meditações quânticas de cura ainda, né. Nós temos também um curso de auto-sabotagem, elimina a auto-sabotagem e a procrastinação do meu amigo André Lima, que é uma tech de FT que eu vou ensinar também nas aulas, como você limpar tocando pontos de acupuntura de forma a você desbloquear energias densas, então é uma prática que você pode fazer diariamente, né, tem a, a minha esposa vai ensinar também a meditação para receber amor e manifestar a realidade conduzida por ela, então é uma prática que tem a ver com o Teta Healing, que é uma técnica de cura quântica maravilhosa, que ela atende, inclusive, terapeuticamente, ela dá formações nessa área, é uma técnica que eu recomendo porque é maravilhosa, é o TFT também, é muito bom, né, nós temos aí uma entrevista, duas entrevistas que eu fiz diretamente com o doutor Lair Ribeiro, para você que precisa de modulação hormonal, né, a partir dos 35 anos você já tem mudanças nos hormônios, no corpo, né, só que quando você vai tomar esses hormônios químicos, sintéticos, eles normalmente têm efeitos colaterais terríveis, gerando até a morte, inclusive, né, e aí a gente vai mostrar como você pode fazer a modulação hormonal usando a modulação hormonal bioidêntica, né, que é ensinada, inclusive, tudo isso aí pelo doutor Lair Ribeiro, que é um médico aí que tem tem em torno de 150 trabalhos científicos publicados em revistas indexadas internacionais, é uma grande autoridade, é uma pessoa que eu admiro, e temos aí uma aula com exercícios visuais para melhorar a sua visão com minha amiga doutora Tatiana Gebrael, exatamente para você começar a perceber que você pode deixar de usar óculos, né, você pode deixar de se libertar dos óculos, você pode saber como funciona melhor os seus olhos, você pode se libertar de catarata, de miopia, de tantas as doenças, saber da importância da luminosidade, de dormir no seu quarto com luz apagada, ou seja, como ativar a sua pineal durante o dia, e como deixar a sua pineal em repouso no período da noite, então são coisas assim que a gente vai estar ensinando, né, você ainda vai receber o e-book As Três Leis de Ouro da Felicidade, que é da terapeuta quântica, consultora em medicina quântica, Ana Pedroso, né, lá de Portugal, a Ana, eu estou, inclusive, ela está, é ela que está organizando, eu estou, agora, a partir de maio, né, a partir de maio eu estarei chegando, dia 23 de maio, em Portugal, vou passar pelo menos três semanas fazendo cursos em quatro cidades, em Coimbra, no Porto, nos Açores, em Lisboa, e depois vou passar uma semana dando curso junto com a Jeanne, Duarte, a minha esposa, ela vai estar dando formação em Teta Healing, eu vou estar atendendo, né, e nós vamos depois para a Sevilha, na Espanha, tá, então a gente vai fazer uma torneia internacional pela Europa, glaucoma também, viu, Helena, o glaucoma tem cura também, né, o banho de sol, com certeza, fundamental, a vitamina D3, então tudo isso, o nosso curso, o Salto Quântico, ele vai possibilitar exatamente isso aí, que você vai acessar tudo isso, agora, o grande presente que a gente está dando esse ano, as pessoas estão, assim, exatamente de boca aberta, que nós realizamos, eu realizo aqui no Brasil, o maior evento de saúde quântica no mundo, que são três dias de evento, esse ano vai ser aqui em Recife, no Centro de Convenções de Pernambuco, né, 2021, 22 de outubro, e a gente vai dar para quem, né, o curso, Priscila, o curso, ele integra a física quântica, a neurociência, a epigenética, e as tradições do Oriente e do Ocidente, ou seja, eu vou ensinar a você como integrar ciência, espiritualidade e curas naturais, eu sou uma autoridade nesse assunto, hoje no Brasil, dou palestra, já dei palestra em mais de oito países, estou indo agora, fazer essa turnê na Europa, né, então eu tenho mais de 30 anos que não tomo medicamento, eu exatamente descobri, cientificamente, como eu sei o placebo de mim mesmo, e se eu precisar tomar alguma coisa, eu vou tomar homeopatia, vou tomar alguma coisa, medicamento químico, não, a não ser num caso extremo, de uma, digamos, de uma cirurgia, ou alguma coisa emergencial, mas no dia a dia, para cuidar de doenças, não, não é preciso, é isso que a gente ensina no curso, e eu dou toda a base teórica e prática, para que você possa se libertar dessa dependência química, né, que está virando uma febre, as pessoas cada vez mais doentes, 80% das pessoas no Brasil morrem de doenças crônicas, as pessoas não estão associando as doenças crônicas com atitude crônica, com crenças e percepções crônicas, o que a gente mostra, é que é possível você se libertar desse sofrimento e dependência química, você mergulhando, né, em você mesmo, em você mesmo, ou seja, você indo para o núcleo da sua dor, né, ou seja, você se determinando a investigar a origem, as causas disso aí, e através de técnicas que a gente ensina no curso, ou propondo, tem muitas técnicas que a gente ensina, o Teta Healing, a Jane vai estar de vez em quando falando sobre o Teta Healing, como você se conectar às crenças raízes, limpar esses programas, eu ensino, a cada 15 dias eu dou aulas vivenciais, práticas, ou seja, tirando suas dúvidas sobre as aulas teóricas e práticas, e fazendo práticas também, ou seja, como você acessar o seu subconsciente, a matriz ali onde está, exatamente impregnada, as crenças que estão girando ali no piloto automático, fazendo muitas vezes que você se conecta àquilo que você não quer, então você vai poder, pagando apenas uma taxa administrativa, quando você se inscreve no curso, você vai simplesmente pagar uma taxa administrativa, simbólica, o curso, o simpósio, é R$ 1.497, quando você paga essa taxa administrativa, você pode levar duas pessoas, você e mais uma pessoa, por um valor simbólico, então isso realmente é um presente, eu estou fazendo isso porque o meu interesse é que a gente tenha o maior número de pessoas participando desse evento, e para que as pessoas percebam o potencial que tem de transformação desses conhecimentos. Eu vou ler para vocês aqui o depoimento da Mônica Bielbe, que trabalha na empresa, no Espaço Interage, e ela assistiu a sequência de vídeos, apenas os dois primeiros vídeos, esse depoimento ela fez quando ela assistiu os dois primeiros vídeos, onde eu explico exatamente os pilares que regem a nossa vida, quais são os erros que você deve evitar para não cair na mesmice, e aí, deixa eu ver aqui, estudante, bom, a Priscila está dizendo que, olha, sou mestre neurolinguista, advogada, estudante de psicanálise, clínica e diabética há 32 anos. Então, Priscila, a gente vai mostrar para você que a diabetes, o diabetes é uma doença perfeitamente curada, Oi, Mônica, você está aí, querida? Que legal, que bacana, Então, eu vou fazer uma homenagem a você aqui, lendo o seu depoimento, que eu achei tão lindo o depoimento que você deu, e eu vou explicar porque o seu depoimento é muito especial. Veja bem o que a Mônica disse, que está aqui presente, ela está dizendo aí, estou aqui. Então, ela disse, bom dia, saúde e quanto? Bom dia, professor Wallace. Hoje eu terei a parte da manhã para me dedicar inteiramente ao segundo vídeo do treinamento. Maravilhoso. A mente vai clareando, isso é abrindo. Como disse aquela senhora que tinha paralisia, que é a Maria Del Carmen, que hoje já está andando, ela vivia ali empregnada numa cadeira de rodas. Está emocionada, querida? Eu fico feliz de estar podendo compartilhar, porque são esses compartilhamentos que levam as pessoas a perceber que podem se empoderar. Então, ela disse, como disse aquela senhora que tinha paralisia? São como vendas que vão caindo dos nossos olhos. No comentário do primeiro vídeo, eu disse que gostaria de mudar sem deixar de ser eu, sem perder minha essência. Depois desse segundo vídeo, pude perceber que verdadeiramente preciso ser uma pessoa diferente. Essa sua sacada, ela tem um valor inestimável. É aí onde está a chave da questão. Você percebeu que precisa ser uma pessoa diferente. Muito de mim preciso desapegar. Muito de mim precisa ser refeito. Muitos saltos eu percebo que já dei na vida. Mas muitos desejei investir e não se concluíram. Como você fala, estive todo esse tempo andando em círculo e atirando para todos os lados. Quero definitivamente mudar essa condição, seguir um caminho reto e acertar no alvo. Gratidão por ter encontrado você. Conhecimento é a coisa mais importante para nossas vidas. Gratidão. Gente, esse depoimento da Mônica, que está aí, está aí emocionada. Eu fico muito feliz de saber que a gente pode compartilhar conhecimentos que empoderam as pessoas. Então, o que acontece, gente, o que Mônica falou aí, depois desse vídeo, ela pode perceber que precisa verdadeiramente ser uma pessoa diferente. Olha, isso é uma sacada genial. É a cerne do trabalho. É o cerne do trabalho que a gente ensina no curso. Ou seja, não dá para você ser a mesma pessoa que está levando você a adoecer, a repetir os mesmos processos que levam a problemas de relacionamento, sejam afetivos, sejam profissionais, sejam... Enfim. Ou seja, você viver desconectado com a sua missão pessoal, ou seja, viver sem propósito e querer simplesmente tomar remédio e ficar fazendo tudo que sempre fez. Isso é loucura. É isso que está levando a 80% das pessoas morrerem todos os anos com doenças crônicas, gente. Ou seja, você precisa entender que o que você muitas vezes chama da sua essência é uma essência doente. É uma essência que precisa ser superada. É uma essência que precisa ser transformada. você contou muitas mentiras para você mesmo e acreditou. O subconsciente ele não é seletivo. Aquilo que você acreditou e que não serve mais para você, que muitas coisas é um comportamento doente, o lixo, entendeu? Isso está destruindo muitas vezes a sua vida. Então você tem que cair a ficha de que precisa ser uma pessoa diferente, precisa se conectar a um novo eu. É exatamente isso que a gente ensina no curso Salto Quântico. a como você estruturar um novo eu, a como você estruturar um novo estado de ser. E para isso você tem que começar a dar novos comandos para o século. Para isso você tem que viver em ambientes enriquecidos. O que a gente cria no curso são ambientes enriquecidos. É um grupo fechado onde eu coordeno. Ali a gente só fala de coisas positivas. Ali não tem espaço para negatividade. Tem para você falar da sua história de superação. mas não para ficar ali criticando as coisas, se queixando, se vitimizando. Não, vamos crescer. A Mônica está dizendo que está aguardando alguém do financeiro me responder para poder concluir minha inscrição no curso. Falta pouco. Que maravilha, Mônica. Será um grande prazer ter você conosco. A sua reflexão é de uma profundidade muito grande. E aí você diz quero definitivamente mudar essa condição. Seguir um caminho reto e acertar no alvo. Isso chama-se foco. Acertar no alvo chama-se determinação. Então as pessoas precisam perceber que elas precisam exatamente para acertar o alvo ela precisa estar focada no alvo. Precisa parar de tantas distrações. A pessoa está querendo chegar num lugar mas ela está sempre entrando aqui numa esquina à direita, à esquerda e mudando o roteiro de onde ela quer chegar. Entende? Então esse depoimento da Mônica é realmente muito significativo e mostra exatamente esse potencial que o seu humano tem de correr atrás de uma nova essência. Ou seja, entender que essa essência que você está reverenciando é exatamente como a Áurea está dizendo não precisa perder o medo o pânico de dirigir de falar isso são programas é isso aí Mônica é o foco e são programas mentais tudo que você disse e acreditou o seu cérebro está impregnado ele está impregnado com aquilo deixa eu ver aqui um outro depoimento que eu achei muito legal aqui também deixa eu ver se eu encontro um depoimento aqui muito inspirador também que eu achei aqui deixa eu ver médico esses depoimentos mostram o potencial das pessoas de se auto transformarem deixa eu ver aqui Verena bom tem o depoimento da Tatiane que ela ela foi aluna do nosso curso 6 mas ela já está fazendo um upgrade para o curso 7 que é exatamente a gente cada curso a pessoa pode ir para o próximo nível esse curso fica durante dois anos mas cada curso é um novo curso porque eu trago novos conhecimentos trago novas experiências novas práticas enfim e aí a pessoa convive com novos grupos enriquecidos onde ela pode semanalmente exercitar a Maria nascimento da Zeneu medo de assalto não saiu de casa à noite com pânico pois é Maria isso acontece com muitas pessoas com muitas pessoas e o que acontece é que quanto mais medo mais pânico você tem você é suscetível realmente a passar por situações como essa então deixa eu ler aqui o depoimento da Tatiana para vocês verem também o que ela diz ela é da escola de nutrição da Universidade Federal da Bahia busquei o curso salto quântico após assistir as palestras do professor Wallace pois queria mudar a minha vida tinha certeza de como estava não dava mais ansiedade ingratidão com a vida relacionamento em casa já não ia bem crises repetidas de doenças que vinham desde a infância como alergias rinites descobri na física quântica através da linguagem simples do professor Wallace na meditação da coerência cardíaca na comunidade que se criou com o curso que seria possível transformar ressignificar esses sentimentos pensamentos e emoções mas só dependia de mim é isso que a gente ensina no curso responsabilidade você assumir a responsabilidade e aí você vai realmente se abrir para as soluções vai deixar de terceirizar os seus problemas então me dei essa chance agora vamos para o salto 7 ou seja a próxima turma salto com o salto 7 que começa dia 2 de maio porque continuar estudando e aprendendo é sempre bom então gente é isso aí que a gente está compartilhando ensinando exatamente para que você você possa se empoderar olha esse olha esse depoimento aqui do Paulo Ivan Matoso promotor promotor de vendas em Minas Executivas aula 2 me senti o homem mais poderoso do mundo tendo pensamentos positivos de mão dadas com os sentimentos o efeito placebo quando tive conhecimento agora com você Wallace me senti um verdadeiro cirurgião em todas as áreas da vida que acredito que será reforçado tudo isso com seu curso que desejo imensamente fazer só estou aguardando você dar a largada das inscrições para fazer as aulas minha eterna gratidão compaixão e carinho pela sua postura de explicar abraços de luz gente então é isso aí eu estou aqui também com o objetivo de convidar você a participar conosco dessa jornada quântica hoje nós recebemos um telefonema de uma senhora já de uma certa idade e ela disse olha eu estou alguns meses juntando todo mês juntando me preparando para fazer esse curso e ela ficou de fechar a inscrição ela disse na segunda-feira ela ficou de dar uma entrada e na segunda-feira complementar então ela ficou ali o investimento então a pessoa que quer a pessoa que quer é Dilson seja bem-vindo querido será um prazer ter você a Dilson Trilho está dizendo vou fazer um curso então a pessoa que quer ela não inventa desculpas para não fazer ela se determina a fazer a pessoa que quer investir nela mesma ela não fica arrumando desculpas para postergar para procrastinar então eu estou dizendo isso para que se você sente no seu coração que você está precisando de um conteúdo como esse de estar exatamente se encontrando com pessoas com esse foco então você esse curso é realmente para você porque o que a gente faz é empoderar você nesse sentido e participar do Simpósio Internacional de Saúde Quântica olá Silvana boa noite participar do do Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida o maior evento do mundo sobre o tema é exatamente fortalecer você nesse campo de infinitas possibilidades que é o que a gente trabalha na física quântica tá então lembrando são 10 bônus só de bônus aí são mais de 3.500 reais Renata Ribeiro não vejo a hora de fazer será um prazer ter você conosco também Renata participando aí a partir de mas lembre se você se inscreve hoje se você se inscreve hoje boa noite Neuza você já recebe os 10 bônus como o Márcio aí que os dois primeiros bônus que ele assistiu ele disse já valeu o curso então você vai ter 10 bônus que são temas complementares ao curso que vai realmente fazer uma diferença muito grande na sua vida boa noite Adriana Ruda aqui em Recife Helena esse curso é online eu moro em Recife eu moro em Recife esse curso eu tenho alunos em todos os continentes eu tenho aluno na Austrália eu tenho aluno no Japão eu tenho aluno em Portugal nos Estados Unidos aí embaixo do título da live tem o link é só você clicar no link que você vai lá para a página e tem um chat você pode pagar o curso através do Hotmart em cartão de crédito se você tiver algum problema no Hotmart você pode entrar em contato com nossa equipe no chat você pode pagar através do PagSeguro em até 12 vezes você pode pagar em cheque pré-datado você pode pagar em depósito transferência bancária você pode pagar inclusive parcelar em boleto bancário ou seja se você quer fazer para se inscrever Maria acima da live do título da live tem um link clica lá e você vai direto para a página descrição se você tiver alguma dificuldade tem o nosso equipe no chat de plantão onde você pode interagir agora com eles e aí você interagindo com ele você vai poder tirar suas dúvidas e ver a melhor modalidade que você quer pagar o curso tá certo então é um investimento para a vida toda o curso tem dois anos de duração você vai ficar dois anos aí podendo ver rever as aulas e você quando terminar você pode fazer o upgrade aliás todo ano você pode fazer o upgrade que é exatamente sempre que tem uma nova turma a gente possibilita fazer o upgrade para que você participe de um novo grupo você vai participar do experimento da intenção depois que o doutor da base científica de como transferir energia a distância com a sua com a sua intenção com as suas mãos a energia de cura você vai poder se candidatar a fazer um trabalho de cura ou indicar uma pessoa da família para fazer um trabalho de cura tudo isso que eu ensino tem uma base tem uma consistência científica então esse é um dos diferenciais do nosso curso como eu convivo com pesquisadores cientistas do mundo inteiro a cada dois anos na verdade a cada ano porque eu faço o simpósio internacional de saúde cônica a cada dois anos e a cada dois anos também eu faço o congresso de doenças crônicas e curas naturais aqui no Brasil então todo ano eu estou em contato com grandes pesquisadores cientistas e eu estou trazendo o que tem de mais rico a Rita de Cássia está dizendo concurso me livrei de um corpo de dor que me acompanhou a vida quase toda gratidão ao professor Wallace a Rita de Cássia é uma querida é uma pessoa que realmente passou por um processo de transformação muito grande tem uma pessoa dizendo aí que não está muito bem depressão então você vai encontrar o ambiente adequado para quem tem um problema de saúde ou quem tem problema com prosperidade com finanças com empreendedorismo porque na verdade o curso ele é para a vida ele vai lhe dar ferramentas para a sua vida para você aprender a usar a sua mente ou seja educar seu cérebro de uma forma a usar o seu potencial usar os seus dons tá certo então esse é o nosso objetivo e aí mais uma vez eu convido você a fazer parte conosco na nossa turma o Salto Quântico 7 será um imenso prazer estar com você nessa turma é só você se conectar aí abaixo do título da live tem um link clica aí vai lá na página e se tiver dúvida entra em contato com a nossa equipe no chat pra ver que forma de pagamento você se adequa tá você pode passar lá em até 12 vezes é um curso que dura você tem dois anos aí pra ver rever em qualquer lugar que você esteja do mundo porque ele depende apenas que você tenha uma boa conexão pra internet tá bom gente então o recado está dado olha no próximo domingo eu vou estar fazendo as 20 horas de Brasília um webinário onde eu vou falar sobre um tema também que eu tenho recebido muitas pessoas muitas perguntas principalmente nesse momento de crise como lidar com as finanças e como atrair relacionamentos mais fortuitos mais equilibrados mais harmoniosos então eu vou estar falando sobre a lei da atração nas finanças e no amor tá então aguarda aí no próximo domingo às 20 horas eu vou estar falando desse tema especial que certamente vai interessar a você Edilson você não está conseguindo acessar o que Edilson é abaixo da live tem um link né então você é um link se tiver alguém da minha equipe aí por favor que coloque o link aí pra Edilson também mas abaixo da live tem um link Edilson clica nesse link que você vai direto para a página qualquer dúvida vocês podem mandar um e-mail também né para financeiro financeiro arroba saúde quanto ponto ponto com vou pedir o pessoal para colocar o e-mail do financeiro é financeiro financeiro arroba saúde quanto ponto com o pessoal já colocou aqui o link do workshop é só você clicar aí no workshop nesse link viu Edilson eu coloquei ele lá em cima também você clica nele que você vai para a página da inscrição e lá você pode entrar em contato com o pessoal do chat tá eu pediria também que o pessoal coloque aí o e-mail do financeiro então financeiro arroba é arroba saúde pronto financeiro arroba saúde quanto ponto com manda lá um e-mail para o nosso financeiro diz como você quer pagar ou seja aquela coisa se você quer dar o seu salto quântico se você quer ir para outro nível se você quer fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão buscando a transformação buscando se conectar ao seu melhor a sua melhor versão a viver com propósito então a oportunidade é essa eu só realizo essa turma um ou duas vezes no ano tá então o ano está começando que tal você nos acompanhar nessa jornada do salto quântico se conectando às infinitas possibilidades de viver de forma saudável de viver de forma empoderada e se reencantar com a existência tá bom então eu vou ficando por aqui um grande beijo para você no seu coração na sua alma que você procure se nutrir sempre com bons alimentos alimentos saudáveis com bons pensamentos que você treine gerenciar suas emoções e se você escolher estar conosco na nossa próxima turma do salto quântico eu vou ficar muito feliz e vou estar com você lá no grupo no grupo do facebook todos os dias as pessoas que tiveram alguma dúvida podem me consultar e aqui a cada 15 dias eu vou estar junto com você tirando suas dúvidas e também fazendo exercícios para que a gente possa evoluir e crescer junto uma boa noite beijo na alma fiquem em paz fiquem aí conectados com o que vocês tem de melhor a gente se transformando a cada dia a gente está transformando o mundo beijo tchau 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 tchau